Fala galera, sejam bem-vindos ao canal HP Construções Vamos direto para o vídeo, então dá o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar atento no que rola nas nossas construções aqui no nosso canal Galera, é o seguinte, está vendo essa caixa d'água aqui? Ela é de 5 mil litros e eu vou dar a dica para vocês de como instalar a caixa d'água de 5 mil Porém é o seguinte, quem instala 5 mil, instala 10 mil, instala 20 mil, instala 1 mil 500 litros, 300, 210 litros, 150, 50 litros Basicamente, as conexões só diminuem o seu tamanho, a sua bitola Mas a logística de trabalho geralmente é a mesma, salvo talvez algumas exceções Mas no grande geral, se você pegar a caixa de menor tamanho Vamos colocar aqui para a minha região no Rio de Janeiro, de 50 litros que você encontra Caixa d'água com 50 litros E a gente pegar uma de 20 mil litros, estou pegando do mínimo que eu já trabalhei e também conheço Até o máximo Então se você pega de 50 litros e até de 20 mil litros Eu não vi diferença nenhuma a nível das conexões básicas para a gente instalar uma caixa As caixas mais populares de 1.500 litros Beleza? Eu já te dei a segurança que você é capaz de instalar a caixa de 10 mil litros, por exemplo Ou, no nosso caso aqui, essa de 5 mil Então é o seguinte, eu quero só te passar algumas informações importantes Porque no outro vídeo que a gente vai começar a fazer as instalações, certo? Nesse vídeo, eu quero só te mostrar um detalhe importante, tá? Tá vendo aqui onde eu estou? Olha aqui essa parte aqui Olha só que tem um ressalto desse piso aí para o piso de onde eu estou É um soco, né? Comparado aí a distância de um ponto para o outro Esse soco aqui é uma laje Tá? É uma laje do qual eu tenho uma estrutura Ao retângulo desse soco aqui Nós fizemos um vigamento aqui, tá? E nós temos uma laje batida aqui, reforçada Para que o peso das caixas d'águas Não tenham nada a ver com a laje desse pavimento aqui de baixo Mas, essa laje que nós fizemos aqui Pega toda a carga e joga para os vigamentos Dessa construção que logo joga para os pilares Então, a dica que eu quero te dar é isso, tá? Você saber preparar o ponto onde vai ficar a sua ou as suas caixas d'água Não importa se é 500 litros Se é 1.000, 5, 10, 20 mil litros Você precisa preparar a base que essas caixas vão ficar Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link ou os links, eu nem me lembro Do trabalho que nós fizemos aqui Esse soco, essa laje aqui É uma laje batida Eu vou deixar o link aqui Vai lá dar uma olhada que vocês vão ter uma ideia de como foi Então, nesse vídeo agora Eu quero só te aconselhar a ter cuidado Observar no ponto que vai ficar a caixa d'água na sua construção Que já no projeto você tem que já calcular a carga que vai entrar nesse ponto da construção Para você reforçar a estrutura E onde for posto essa caixa Se for diretamente na laje Você fazer o reforço aí Segundo o responsável dessa construção O responsável técnico Ou até mesmo ter que fazer um soco como esse daqui Essa laje minha aqui Ela está sobre a laje aqui de baixo Mas esse sobre é um sobre afastado Elas não estão se conectando Essa laje mais baixa é a laje do último pavimento Por exemplo, aqui Essa laje aqui é a laje do último pavimento E essa laje aqui, é uma laje batida Ela está aqui afastada Eu acho que é 30 ou 40 centímetros afastada Apoiado em a estrutura que nós fizemos aqui Tirando todo o peso que ficaria sobre essa laje aqui E ficando nessa daqui Essa nossa laje aqui Ela não coloca nenhum peso sobre a laje desse nosso último pavimento Deixando as cargas que estão sobre essa laje Na estrutura aqui dessa nossa construção Beleza galera? Então é o seguinte Fica com a gente Porque eu vou passar a dica para vocês Para você fazer uma instalação aí na sua residência Top de linha Super funcional E aqui a gente vai ter um barrilhetezinho Que eu vou ter algumas descidas E vocês vão ver como é que eu vou fazer As descidas que vão atender aqui os pavimentos E também eu vou ter um barrilhete extra Que é o barrilhete que vai atender as bombas Nos pontos que vão ser pressurizados Beleza galera? Então vou ficando por aqui Se inscreve no nosso canal E não deixa de vir aqui na descrição do vídeo Para vocês darem uma olhada de como rolou esse trabalho Alguns meses atrás, tá? Valeu galera! Um forte abraço e até os próximos vídeos Valeu galera!